E ontem o meu namorado João Caetano chegou ao marco dos 10 milhões no YouTube. Pois é, gente, já comemoramos uma parte ontem, mas hoje tem mais comemoração. Pois é, e foram anos e anos gravando vídeos pra ele ser quem ele é hoje. E vocês que me acompanham aqui há mais tempo sabem que um dos meus maiores sonhos sempre foi ser YouTuber. E hoje eu estou aqui com o meu canal e gravando esse vídeo pra vocês. Podem ter certeza que tudo isso por causa dele. Porque assim, o meu canal eu já tinha, já tinha há muito tempo. Mas eu não levava como trabalho, porque eu morria de vergonha do que os outros poderiam pensar ou falar de mim. E depois que eu conheci o João, eu aprendi a não ligar mais porque os outros pensam. E, bom, também aprendi a trabalhar com o YouTube. Então eu sou realmente muito grata por ele ter aparecido na minha vida. Amor, eu amo você. Você é o homem da minha vida. E hoje eu preparei uma surpresa de 10 milhões pra você. E eu espero que você não fique bravo. Mas antes, eu preciso avisar a família do João que eu preparei uma surpresa pra ele. E não vai ser só pra eles, mas sim pra todos também. Gente, preciso falar uma coisa com vocês. O que foi? Eu preparei uma surpresa pro João. Uma surpresa? Uma surpresa. O que é? Pros 10 milhões. E eu não posso falar. Mas eu já vou... Você pode falar pra nós? Não, eu não posso falar porque a surpresa vai ser pra vocês também. Eeeeh... 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 Eu tenho um almoço para a família hoje pra comemorar os 10 milhões. Mas é claro que eu não poderia deixar passar batido e fazer apenas um almoço básico. Não. Eu tinha que fazer algo com a minha cara. E vocês já podem imaginar o que é? Sim. E eu fiz isso que vocês estão pensando. E aí, gente? Como que está esse rango? O que teremos aqui? Teremos frango caipira, frango caipira, teremos arroz, maionese caipira. Caraca, que delícia. Macarrãozinho. Ele é almoço de casa de mãe mesmo. Nossa, realmente. Que delícia, Lucy. Nossa, eu estava com vontade disso. Eu tenho certeza que o João vai amar. Porque ele gosta dessas comidas, né? Nossa, faz tempo que a gente não sabe, né? E eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando, mas Bia, você está gravando na casa do João e onde que está ele? Calma, ele foi no mercado. E sim, eu consegui fazer com que ele fosse no mercado sem mim. E assim, provavelmente já já ele está chegando. Eu também convidei os meus pais para esse dia muito especial. E aí, pai, tudo bem? Certo. Como você está? Certo. E aí, mãe? Chegou com o bolo? Mais um convidado chegando. Agora, o meu irmão. E aí, galera? Tudo bem? Prontos para o almoço? O almoço vai ser top, hein? Nossa, só comida boa. E aí, Juju? Como você está? Churrasco, não. Hoje é galinha. Galinha não, é franca e pira. Nossa. Você não gosta? Você vai comer os pezinhos, bem gostoso e tal. Top. É, podem ficar à vontade. Vou abrir o portão aqui para vocês. E nesse momento, estávamos gravando o TikTok. Porque eu tinha que despistar ele de alguma forma. E é claro, eu queria pegar a melhor reação dele. Eu queria pegar a reação dele de frente. Bom, ele jamais ia imaginar o que esperava por ele. Vai. Vai. Um, dois, três e... Não, é o que eu estou imaginando. 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 Um, dois, três e... Ah, e uma salva de palmas. Um, dois, três e... Obrigada pessoal, parabéns João Gaetano nessa tarde mais especial, você está recebendo essa linda especial homenagem ao vivo, homenagem essa dedicada com todo amor e carinho do mundo, pela namorada apaixonada, Pia, pela mamãe Lúcia, por toda essa galera, uma salva de palmas a essa galera, e para a gente conseguir filmar um pouquinho de cada um, vamos pedir todo mundo em volta dele ali, lado esquerdo, lado direito, família, os amigos, para a gente conseguir filmar um pouquinho nesse momento especial do jogo. Bom João, e começando essa linda homenagem, essa galera preparou essa mensagem para tocar o seu coraçãozinho, João Gaetano, oi amigo, isso tudo só poderia ser invenção da invenção minha mesmo, é? Eu sei que nesse momento você deve estar querendo me matar, mas você merece uma homenagem, eu não estou ao seu lado desde que tudo começou, mas sei o quanto aquele menino sonhador de Itapê, no Sul, batalhou para chegar até aqui. Tenho certeza que o João Gaetano, de 10 anos atrás, nem imaginaria estar comemorando seus 10 milhões de inscritos aos 24 anos, conquistando sua casa própria, os carros dos sonhos, viagens, claro, sempre ao lado da família e primeiramente de Deus. E sim, como eu contei para vocês no início do vídeo, eu pensei nos tudo sozinha, mas eu acho que seria muito mais emocionante se a minha sogra falasse algumas palavras para ele. Então, eu tive que contar para ela e pedi para que ela falasse algumas coisas que ela queria dizer para o filho dela e assim ficou muito mais emocionante. Filho, tenho tanto, tanto orgulho de você. Desde pequeno, desde pequeno você, na correria atrás do que queria, nunca, nunca desistiu. Mexia o saco todos os dias, pedi no computador e me ganhou no cansaço. A sua trajetória até aqui, com certeza não foi tão fácil. Noites e noites e claros e agora, você está acolhendo os frutos do teu esforço. Você é minha inspiração para nunca desistir dos meus objetivos. Saiba que eu, sua mamãe, amo muito você. E estou aqui para desejar os parabéns, porque você merece tudo o que tem conquistado. E Deus te honra pelo coração grande que você tem. Com o amor da mamãe Lúcia. Uma salva de palmas e jovem. João Caetano merece, né pessoal? É dia especial para ela. Bom, João, e agora na tela do carro, eu vou soltar um videozinho que essa galera preparou para você. Eu vou pedir que você preste bastante atenção. Essa galera preparou com muito amor e carinho esse vídeo para você. Estamos chegando, Paulo. Então galera, estou aqui com o ContaBestal. Meu Facebook e o Gamer, porque meu ContaBubu. Tchau. Tchau. Amor, agora estamos aqui dentro da lavanderia porque você não pode escutar, mas parabéns. Parabéns, a gente te ama muito, que venham 20 milhões a partir de agora e a gente sempre vai te apoiar em todos os seus caminhos e tudo o que você for fazer. Eu estou orgulho de vocês. A gente te ama muito, muito, muito. É isso. Que venham 20 milhões. E aí, pode bater palmas. O recadinho foi especial, né, pessoal? Bom, nesse momento, eu gostaria de abrir um espaço, né? Abrir espaço a namorada apaixonada, a mamãe, os amigados, os amigos. E queira um carálogo especial. Aê, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tem um microfone lá pra você falar. Bom, João, eu espero que você receba essa homenagem que a Bia planejou, mas que a família inteira compactuou com tudo. A gente só queria dizer pra você que a gente é muito orgulhoso de você, você sabe que você é um bom irmão, você é um bom filho. E eu tenho muito orgulho de você. Eu estou muito feliz, você sabe que as suas conquistas são as minhas. E a gente está muito feliz com tudo que você está vivendo. E a gente sabe que tudo foi Deus quem fez. E eu espero que você conserve teu coração bondoso pra ajudar as pessoas. E conserve teu coração fiel a Deus, que você sabe que a gente me restou. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Paty. Não vai, então fica com vergonha. A gente vai com vergonha. Eu vou falar, então. Véuinho. É, Peco, você não me... Meu Deus, eu vi a voz com um pouco pior. Peco, Amir, não, cada hora é um apelido diferente. Vida, eu amo você, eu sei que você deve estar querendo me matar a real, porque você morre de vergonha nessas coisas, mas eu não poderia deixar em branco. Eu não queria... Ainda bem que eu vizinho, eu sou eu. Ah, não, ainda bem. Eu não queria que fosse só um domingo, né, com almoço. Eu queria que fosse uma coisa diferente. Então, ouve a noite, eu pensei em fazer tudo isso. Do nada, eu falei assim, não, eu vou fazer algo legal. Eu peguei, encomendei o bolo, o bolo caro, caramba, quase, levou meu rim esse bolo. E daí, e daí eu já, nossa, fui atrás de tudo, consegui. Enfim, espero que você goste. Não precisa que você rematar, mas enfim, amor, vai ficar pra sempre. Esses momentos. Eu achei que era uma coisa, uma brincadeira, tudo. Achei que ia ser de boa, que eu nem ia chorar, mas cara, eu me oucionei. Real. Fiquei chocada. Mas é isso, amor. Tchau, amor. Tchau. Tchau, tchau. Olha só. Pra você, vida. Olha só. Toma, pai. Vai ver, deixa eu. Tá vendo? Bom, João, você gostaria de agradecer o carinho da namorada, da companheira? Pessoal, eu sou muito grato a Deus por tudo que eu estou vivendo, só eu e minha família a gente sabe o quão foi difícil chegar aqui, todas as dificuldades que a gente enfrentou no início, e chegar hoje 10 milhões de inscritos eu olho e eu não tenho só pra mim o orgulho de ter chegado a ser essa marca, é orgulho pra mim, é orgulho pra minha família, todo mundo fez parte de toda essa história, todo mundo tem um pedacinho, todo mundo faz parte dos 10 milhões, não é 10 milhões de João Pantano, eu sempre falo, tudo que eu conquisto é nosso, então esses 10 milhões são nossos, e a Bia, desde que entrou na minha vida, ela fez uma diferença de contexto, eu sou outra pessoa, com certeza, e a Bia sabe disso, eu sou outra pessoa, e hoje a minha vida é, eu sou completamente feliz, porque eu ganhei uma nova família, eu conheci pessoas maravilhosas, a Tatiana e o Luciano, mudaram a minha vida, e trouxe a gente pra Londrina, tudo mudou, e eu acho que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, onde está tudo indo certo, tudo indo bem, eu estou feliz demais, muito obrigado, amo vocês. Então é isso gente, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo bom, amor, essa surpresa foi pra você, você ficou bem surpreso, né, era a última coisa que eu imaginava, ainda bem, porque eu estava muito, muito surpresa, deu pra ver minha cara, minha reação, eu estava dançando assim, não, gente, pra ele, que que é isso, não, ele pensou assim, que será que eu morro, será que eu corro pra Deus, o que que eu faço, isso que a gente fez no Reels disso ainda, né, eu pensei que ele morreu de vergonha, de sei lá, um carro de som chegando, mas gente, sério, foi uma surpresa que eu, que eu realmente pensei de última hora, só que foi uma surpresa que no final eu não emocionei muito, eu nunca imaginei que assim, um carro de som ia fazer eu me emocionar, sério, porque eu pensei assim, vou mandar um carro de som só pra ele ficar com vergonha, mas só que no final, cara, eu até chorei, minha mãe chorou, eu também, você chorou, gente, foi muito legal, amor, parabéns pelo seu 10 milhão, você é incrível, você sabe, você mudou a minha vida, você muda a vida de muitas pessoas, praticamente todas as pessoas que você, que estão com você, você muda a vida, e é isso, continue assim, tá, sério, que venham os 20 milhões, então é isso, gente, não deixe de se inscrever no canal, deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação, e claro, é que seguirem o nosso canal, né, arroba Beatriz, e arroba João Caetano, e arroba Luciano, e todo mundo, é isso, arroba Luciano, vai, e é isso, Dedé também tá aqui, ajudou a gravar, enfim, Dedé, muito obrigada também, tamo junto, é isso, um beijo, tamo junto galera, tchau, tchau! Tchau, tchau.